Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Forças Mundiais Militares e seus fatos. Eu sou o Claudinei e hoje contarei um pouco sobre a história do nosso glorioso Exército Brasileiro. A história do Exército Brasileiro começa oficialmente com o surgimento do Estado Brasileiro, ou seja, com a independência do Brasil. Entretanto, mobilizações de brasileiros para a guerra existem desde a colonização do Brasil. A data da Primeira Batalha do Brasil é em 19 de abril de 1648, no contexto das invasões holandesas no Brasil. O Exército Adversário dos Países Baixos foi formado generalmente por brasileiros e é tido como aniversário do Exército Brasileiro. Em 1822 e 1823, o recém-criado Exército Brasileiro derrotou a resistência portuguesa à independência, nas regiões norte e nordeste do país e na província de Ciplastina, assim como evitando a desfragmentação do território nacional nos anos seguintes. O Exército Nacional, ou Imperial, como era chamado, durante a monarquia, era dividido em dois ramos, o de primeira linha, que era o Exército de fato, e o de segunda linha, que era a Guarda Nacional. Ao longo do período monárquico brasileiro e no começo do século XX, o Exército reprimiu com sucesso várias rebeliões e revoltas, tanto civis como militares, tais como a Guerra do Canudos e a Guerra do Contestado. Durante o século XIX, o Exército restringiu a conflitos militares relacionados com os países do Cone Sul, com os quais o Brasil faz fronteira. Participou de uma série de eventos bélicos na região, como a Guerra da Simplastina, que resultou na independência do Uruguai, a Guerra do Prata contra as forças argentinas, a Guerra do Uruguai, no qual interveio em conflitos internos desse país, e a Guerra do Paraguai, no qual formou uma aliança com seus vizinhos, para combater o ditador Solano Lopes, no qual gerou o maior conflito já visto na América do Sul. Durante o século XX, o Exército teve modesta participação das duas guerras mundiais, do lado aliado. Na Primeira Guerra Mundial, enviou, em 1918, uma missão militar à frente ocidental, e em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, contribuiu no combate aos nazistas e fascistas, com uma divisão de infantaria na Campanha da Itália. Desde o fim da década de 1950, tem atuado em diversas missões de paz patrocinadas pela ONU. Esse papel foi incrementado após o término da Guerra Fria, cenário ao qual o Exército foi chamado a respaldar uma política externa brasileira, independente, além de enviar diversos observadores militares para várias regiões do mundo em conflito. No ano de 2004, o Exército Brasileiro passou a comandar as forças de paz que se encontravam no Haiti. O braço operacional do Exército é denominado Força Terrestre, e é constituído pelas divisões de Exército, brigadas, unidades de combate e de apoio ao combate. Os maiores escalões organizacionais do Exército são o Estado Maior do Exército, órgão de direção geral, e os órgãos de direção setorial, que são o Comando de Operações Terrestres, Departamento Geral do Pessoal, Departamento de Educação e Cultura do Exército, Departamento de Ciência e Tecnologia, Comando Logístico, Departamento de Engenharia e Construção, e Secretaria de Economia e Finanças. O Exército está organizado em vários grandes comandos, unidades e subunidades, espalhado por todo o Brasil. O Exército Brasileiro mantém uma das mais fortes estruturas educacionais superiores do Brasil, atuando nos mais diversos ramos. Desde 1992, as mulheres obtiveram o direito de ingressar no Exército Brasileiro. A primeira turma feminina formou-se naquele ano, na Escola de Administração do Exército, atual escola de formação complementar do Exército. Atualmente, o Exército Brasileiro tem o maior efetivo da América do Sul, com aproximadamente 235 mil soldados. E assim termina mais um vídeo de Forças Mundiais Militares e seus fadas. Espero que todos vocês tenham gostado, e se gostaram, comentem aí embaixo o que vocês acharam sobre esse vídeo do nosso glorioso Exército Brasileiro. Um grande abraço e até mais! E aí E aí Obrigado.